De bate-bola, quatro linhas, atacando com Botafogo e Fluminense, tabelando de primeira, eles não marcam bobeira. Idas e vindas na dupla vovô. Na semana do jogo com o Atlético Goianiense no Engenhão, o Botafogo confirma a volta de quem não foi. Marcelo Matos chega ao time alvinegro novamente. E enquanto não entra em campo nesta rodada, seu jogo com o Santos foi adiado, o time do Fluminense vê conca vestindo a camisa de sua nova equipe no futebol chinês. Olha, eu vou começar por General Severiano. O alvinegro contratou recentemente o volante Léo e está no elenco também o Somália. Vocês acham que qual dos dois vai ser sacrificado? O Léo ou o Somália? Isso. Não sei, depende do desempenho dos treinamentos, né? É, porque... O Somália não vem numa fase muito boa, né? Já tem algum tempo, né? Eu acho que aquele falso sequestro afetou um pouquinho ele. Afetou um pouquinho a cabeça dele, sim. Mas, eu não sei, o Léo no Santa Cruz, ele jogou bem contra o São Paulo, né? Pela Copa do Brasil, mas, vamos ver, é uma coisa, é a camisa do Santa Cruz que é tradicional, tal, mas, outra coisa é a camisa do Botafogo que tem um peso maior do que a camisa do Santa Cruz, né? É, e outra coisa também é o Santa Cruz, ele era um time franco atirador. Lógico, com certeza. Aí não se esperava, ele pode ter jogado bem contra o São Paulo e não jogar mais, nunca mais, uma partida igual aquela. Pode ser. Tem essa esperança, aí o cara faz uma grande partida e depois some. Exatamente. E por aí vai. Mas é pra se testar o Léo, porque o Botafogo já namora há um tempo, desde, não é até contra o São Paulo, não, desde que o próprio Santa Cruz eliminou o Botafogo dentro do Engenhão. No ano passado. Já que ele namora, foi ano retrasado, né? Retrasado. Ele namora já há um tempo o Léo para vestir. Foi 2010, agora estou lembrando, 2010. Para vestir a camisa do Alvinegro. É, o Botafogo se desfez do Uruguaio Arevalo, ele mesmo já falou num site mexicano, que vai para o Tijuana do México. Tijuana que não é aquela banda, não. Não, ele não é da tropa de elite, né? Não, não. Reforça o Botafogo, né? Arevalo fora. É verdade. Arevalo que não mostrou ser um bom rio, né? Um rio de águas caudalosas. Na posição do Arevalo, o Botafogo está muito mais servido, por quê? Marcelo Matos e Renato ali, dá um equilíbrio forte, o Botafogo está bem servido naquela posição. E além disso, o elenco do Botafogo, assim, está bem servido de volantes, né? Ainda tem o Léo e ainda tem o Somália também. É verdade. Como a gente falou agora há pouquinho, né? E agora teve a declaração do lateral Alessandro de que o novo esquema da equipe acabou com o fato da locodependência. Concordo. Concordo porque agora tem os três meias ofensivos, né? Que ajudam bastante ao ataque. Coisa que não acontecia na época que o Joel Santana botava o louco lá na frente e o time só ficava alçando bola na área. Quem armava o time do Botafogo naquela época? É, Vertão. Não, não, logo assim que o louco chegou. Ah, sim, é verdade. Naquela época ele não tinha ninguém para armar, era só alançar. Renato Cajá. Não, acho que nem Renato, o Renato chegou depois. Renato Cajá. Não, ele chegou depois disso ainda. Chegou um pouquinho depois. Lúcio Flávio. Era Lúcio Flávio, olha só, era Lúcio Flávio, era Fael, o meio campo do Botafogo. Leandro Guerreiro. Leandro Guerreiro. Vocês viram, o sócio do Leandro Guerreiro jogou contra o Brasil, né? Aquele cabelo do Leandro, muito parecido. Exatamente. Tinha uma juba arrumada mesmo ele. É verdade. É. Mas agora ele tem um meio de campo... Muito melhor, infinitamente melhor. É, principalmente o Elkson, que entrou bem à beça. É verdade. Ele encaixou bem no time do Botafogo. E o Michael Suel, né? Que voltou muito bem, muito melhor do que o imaginado, né? Porque está voltando de uma contusão longa, né? Mas ele se recuperou rápido e voltou muito bem o Michael Suel. É, eu não vejo realmente nem chance de titularidade desses reforços recentes. O Felipe Menezes e o Alexandre Oliveira. Eu acredito que o que pode, de repente, conseguir se titular é o Dede, que veio da Alemanha, né? Já está confirmado o Dede? O Dede, ele já assinou com o Botafogo e está só resolvendo pendências na Alemanha. Ele realmente pode vir a ser titular porque é um jogador de qualidade... Como lateral esquerdo, né? De uma qualidade incrível. Ele não joga há muito tempo, hein? Há de se lembrar que ele não joga há muito tempo como lateral esquerdo. Ele que, acho que desde os 30 anos, ficou no meio campo, né? Do time alemão. Isso. Então ele fez grande... A gente não ouviu muito falar sobre ele, mas... O Dede, se eu não estou enganado, ele veio do Atlético Mineiro, né? Não, do Cruzeiro, né? É, originalmente acho que ele era do Cruzeiro. Isso. Mas fez história no futebol alemão. Isso, ele chegou lá como lateral. Chegou lá como lateral. Foi passado para o meio campo, do meio campo ele não saiu mais e ele era disputado pelos times de lá, mas preferiu voltar para o Brasil. Agora, será que vai ter uma readaptação na posição? É uma coisa difícil. Olha, eu acho que ele pode ter ficado 20 anos sem jogar na lateral, que ele vai ser melhor que o Márcio Azevedo. Ah, com certeza, com certeza. E olha, o Gilberto, por exemplo, quando ele jogava na seleção, ele também teve uma readaptação, digamos assim, rápida, né? Foi, na Copa de 2006 ele jogou muito bem na lateral esquerda. É, exatamente. E agora, vamos esperar um jogo tranquilo? O adversário do Botafogo, e aí? Com o Atlético Goianiense, eu não sei. Sinceramente, acho que o Botafogo ganha com facilidade. O problema é que o PC Guzmão adora arrancar um empate aqui, outro ali. É o senhor dos empates. É, o senhor dos empates. Ele pode dar aquela surpresinha de ficar esperando, 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 esperando. Fazer uma tática bem parecida com a da Venezuela, né? De esperar o time, depois sair num contra-ataque rápido e tentar beliscar um golzinho. Um pontinho. Um pontinho aqui. Mas olha só, quantos empates o Atlético Goianiense tem? Um só, em sete jogos. Pois é, uma coisa atípica. Tem duas vitórias e quatro derrotas, né? Duas delas consecutivas. Perdeu para o Vasco e perdeu para o Palmeiras. É verdade, as duas últimas partidas, né? Olha, eu acho que o Botafogo tem tudo para ganhar e ganhar com tranquilidade esse jogo, viu? Porque o Botafogo tem um elenco muito melhor do que o do Atlético Goianiense, que tem o famoso Pituca, grande Pituca, né? É, em grande fase. Em grande fase, né? Mas o Botafogo tem um meio de campo muito bom. O ataque aqui não é tão bom assim, mas um meio de campo muito bom. A zaga que está se acertando. O goleiro que o Renan, né? Não é um grande goleiro como é o Jefferson, mas é bom. Ele está em uma fase acima do esperado. É verdade, verdade. Para quem não tinha ritmo de jogo, porque o Jefferson sempre jogava, ele foi fominha quando jogou como titular. Eu estou achando ele até acima do esperado. É verdade. Eu acho que ele está jogando sem um pouco da pressão da torcida do Botafogo, que sempre vê nele um goleiro com problemas, com defeitos e que falha muito. Então, o Renan não tem ninguém no banco agora que possa estar assustando ele. Ele está jogando com um pouco mais de tranquilidade. Já que se ele falhar, não tem como trocar o goleiro, né? Vai botar o jovem goleiro da base. Não tem como. É, e tranquilidade está tendo o Caio Júnior, né? Porque está chegando a 100 dias ele no comando do Botafogo. E realmente está indo até acima do esperado. É, e vem de vitória, né? Diante do ex-líder São Paulo. E, na minha opinião, foi um grande jogo. O Botafogo jogou como se estivesse jogando o Engenhão. É verdade, verdade. Enquilou, foi superior praticamente 90 minutos contra o São Paulo. E já vejo a evolução do Harry Potter, né? Caio Júnior, que está querendo ser aí os grandes técnicos, treinadores do Brasil. Por falar em grandes treinadores, grandes jogadores, eu quero já fazer uma pergunta para a mesa. O Elkson pode já ser, claro que é início do campeonato, já pode ser candidato a craque do Brasileirão? Estão mantendo a média, quem sabe? Eu não estou vendo ninguém despontando com muito destaque. Talvez o Ronaldinho Gaúcho, que agora está começando a aparecer bem, mas... Tiago Neves? Tiago Neves também é uma boa lembrança. Talvez o... O Lucas, talvez. O Lucas, o fato dele ter ido para a seleção, talvez... Eu não sei como é que ele vai... Diminua um pouco a chance dele, né? Como é que ele vai voltar depois dos jogos na seleção brasileira? Mas ele voltando bem, ele pode ser realmente candidato a craque do campeonato. Pode, pode. Ah, claro. Orso concurso, se bobear. Esse aí talvez seja assim. O Lucas não conta. Bota os mortais aqui para disputarem entre eles. É verdade. É complicado mesmo. Eu acho que tirar o título do Lucas aí, só se ele não fizer um campeonato... Digno. Digno. Só se ele fizer um campeonato bem decepcionante. Ou só se ele sair depois da Copa América, né? Tá certo. Vamos agora passar a bola, fazer um lançamento, profundidade para o tricolor das Laranjeiras. O Fluminense, que vai folgar, vai descansar. O Abelão vai ter tempo de treinar bastante a equipe, de fazer muitas experiências táticas, né? Nosso amigo Fernando, com a Aresma, né? Que não está aqui hoje, está em outras terras. Nas terras portuguesas. Isso, portuguesa, com certeza. Deve estar comendo um bacalhau. Isso. Grande quaresma, um abraço. É a chance do Abelão poder experimentar todas as técnicas abelísticas, agalísticas, né? Colocar em prática... Jedi. Isso. A formação que o Abelão vê como o ideal para o Fluminense. O Abelão, que é um grande treinador, treinador campeão mundial, campeão da Libertadores da América, que tem um grande currículo e quer colocar o Fluminense aí no topo do Brasileirão. É, o Fluminense em folga forçada, só volta a atuar na nona rodada com o Flamengo, o que eu acho prejudicial. Por um lado, porque ele tomou o terceiro cartão amarelo, Mariano, ele não jogaria contra o Santos, e agora, no Fla-Flu, o Fluminense não terá seu lateral direito titular. O que vocês acham? É, ô Vinícius, o problema é que o lado esquerdo do Flamengo é o, digamos assim, ao menos forte, né? Então, talvez o Fluminense não sinta tanto quanto iria sentir em outro jogo, né? Bem, se bem que o Flamengo pode botar o Ronaldinho Gaúcho para jogar por ali, né? Jogar pela esquerda. Aí vai ser um pouco mais complicado, né? Ô Fernando, você pensa no caso do time do Fluminense se defender, mas já parou para pensar que o time do Fluminense ataca muito, mas muito mais pela direita, e que vai sentir muita falta do Mariano na hora de atacar, porque o lado esquerdo está com um problema muito grande. Ora é o Júlio César, ora é o Carlinhos. Eles não se definem qual é o lateral esquerdo titular do time. E quando se definiu, o Carlinhos se machucou, né? Exatamente. E aí o time joga muito capenga pela direita, e agora nem na direita eles vão poder contar com o Mariano. É verdade. De repente vai até ter uma improvisação, né? O Rodrigo, né? Pode andar improvisado. Isso. É um jogador que ele é lateral direito e joga de volante também. É, eu não sei também se essa demora pode ser prejudicial. Tá certo. A gente tem aquela rotina quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, mas o Fluminense vai ficar dez dias parado sem ritmo de jogo. Não sei se isso vai fazer diferença também para o Fluminense. Essa ideia de adiar jogo porque o Santos está com jogadores cedidos para a seleção brasileira. Olha, eu acho que pode fazer isso de diferença tanto positivamente quanto negativamente, entendeu? Porque, positivamente, porque o time vai estar mais descansado em campo e tal, mas negativamente porque, apesar de estar mais descansado, o time vai estar meio sem ritmo de jogo, né? É verdade. E agora, essa história do Muricy Ramalho dizer também que o time não vai ter banco de reservas se não adiar os jogos, ele está de brincadeira, né? Ele está de brincadeira. Porque o São Paulo está sem oito jogadores e está aí jogando, entendeu? O Flamengo também vai ficar sem um monte e vai jogar, entendeu? Não pediu adiamento de jogo nenhum. Tem que ser 880 ou se paralisa o Campeonato Brasileiro, parou. Ou vai continuar normalmente, o Santos vai jogar sim e se perder os pontos, paciência. O que me estranha é que em 2005, o time do Fluminense, ele ficou sem Aroca, sem Diego Souza, que foram para o Mundial Sub-20, jogaram o Campeonato Brasileiro normalmente e ainda teve aquele problema todo do árbitro que teve manipulação no resultado. É, o Edilson Pereira de Carvalho. Isso. E mesmo assim, o Fluminense não pediu... Adiamento. Adiamento, não pediu nada. É, o esquema do Fluminense agora, o Abel Mestrioda, Mestrioda, como disse o Fernando Quaresma. O mestre das táticas, Jedi, né? É, eu não sei se vai ser tão Jedi voltar a 3-5-2. Quer dizer, na verdade, é quando você lê quem vai ser o trio de zaga. Digão, a volta do Digão, uma grande volta, excelente. Exatamente. Caveirão. Fazendo companhia ao Edinho e ao Gum. Olha, rapaz, com certeza seria muito pior se fosse Márcio Rosário. Eu concordo com o Fernando, era exatamente o que eu ia falar. Para fora o Caveirão não é possível. É, Caveirão. O rumor aqui do lance é que o Edinho seria o terceiro zagueiro. Que ele jogou bem nessa posição de zagueiro, né? O tempo que o Fluminense ficou sem zagueiro para recuar um Edinho. Ele jogou melhor até do que quando ele estava jogando como volante. Agora olha aqui, é de se indignar o Fluminense ter dispensado o Thiago Salles. Thiago Salles dispensou o Dalton, né? Que brigou com o time e dispensou. Tem vários zagueiros que o Fluminense já dispensou e vendeu. E estaria hoje titular fácil no time. Principalmente o Dalton, sabia? Principalmente o Dalton. Que infelizmente hoje em dia amarga a reserva no Atlético. O Atlético Paranaense. Ele está para romper. Está para romper o contrato lá. Aliás, o Atlético Paranaense também está de brincadeira. É outro. Olha só. Olha a dupla de zagueiro que ele tem. O Rafael Santos? Não, não. A titular agora. E olha o que eles deixam no banco. O Dalton e o Fabrício, que era do Flamengo. Que para mim é um bom zagueiro. Bom zagueiro. Bom zagueiro. Aí deixam um zagueiro que falha em todos os gols, né? O Rafael Santos de titular. Conhecido como Toquinha. Está de brincadeira, né? Conhecido como Toquinha. Toquinha. Um empresário dele deve ser muito bom, né? É. Deve ser o mesmo do Belete. Ô Flávio, você acha que enfraquece mesmo a saída do Thiago Salles? O Thiago Salles vai para o Havaí. Então, o Fluminense fica sem elenco na zaga, né? E se o Edinho se machucar? E aí? E se o Gun se machucar? Como é que vai ser? Leandro Eusébio. Caveirão vai dar quanto? Leandro Eusébio e Márcio Rosário. Mas o Leandro Eusébio está machucado, né? Machucado, né? Então o Fluminense fica aí... Menos um. Vai ter que botar o Elivelton, o zagueiro da base que subiu agora. Muito bom. Fica prejudicado de pensar que o Fluminense já teve Thiago Silva e Marcelo. E Luiz Alberto. Isso. Luiz Alberto é um pouco, né? Jogou bem com o Thiago Silva. Isso. Mas fazia uma dupla ali de respeito, né? Que dava certo, por sinal, né? É, por causa do Thiago Silva. Foram vice-campeões da Libertadores. A gente não dá valor ao segundo lugar, mas foi uma grande campanha, foi uma grande trajetória. E o Fluminense eliminou o Boca Juniors, né, gente? Com certeza. São Paulo e Boca Juniors. Inesquecível assim. Claro que o título... O São Paulo, assim, tem valor, tem, mas eliminar o Boca Juniors é que foi a grande coisa que o Fluminense fez. O grande feito, né? Porque o Boca Juniors só tinha perdido para o Santos, né? Em termos de fase eliminatória, né? Em relação a... Na década de 60. É verdade, é verdade. Em relação a contratações, Martinúcio, o jogador do Penharol. Grande jogador. Vice-campeão da Libertadores da América. E aí? Grande jogador. Uma pergunta. Tem dois Martinúcios? Ou é só um? Acho que é só um, só um. Ih, caramba, porque um anuncia de lá, o outro anuncia daqui. O Palmeiras, né, que estava querendo já anunciar o Martinúcio e agora o Fluminense. É, agora está... Vai ficar complicado agora essa briga. Vai assinar dois contratos, não, né? Ele está bem disputado. Não vai ser que nem o Thiago Neves fez uma vez. O Palmeiras está... O Palmeiras adora fazer um leilão, né? Foi o Ronaldinho Gaúcho. Agora com o Fluminense pelo Martinúcio. O Grêmio também, né? Pelo Martinúcio, né? Foi. Mas ele entrou e saiu rápido. O Grêmio quando viu que o Palmeiras estava na briga. Pois é. O Grêmio também, né? Ficou agora só com aquele... Mesmo é... Miralhes. Miralhes. Que é bom jogador também. É, o Martinúcio eu acho que talvez possa ser uma boa forma... Eu não acho que ele deve vir para amenizar a chegada do Conca. Eu acho que eles têm que ver. O Martinúcio é o Martinúcio. As características dele... São diferentes das do Conca. Das do Conca. Não é para ver o novo Conca. É. E outra coisa. O Fluminense tem que resolver logo isso, hein? Para não ficar órfão do Conca. Exatamente. Senão já vai acabar o encanto tricolor de uma hora para outra. E aí vão ver. Ficar sempre naquela expectativa. Que eu acho que a expectativa de outros clubes... Ah, volta fulano. Volta fulano. Aí volta Conca. Vai ficar no volta Conca. Porque infelizmente... Vou até usar a língua portuguesa aqui. O Fluminense tem um jogador no futuro do Pretérito. Opa! Quem é esse jogador? O Deco. Poderia ser. Poderia. Estaria em forma. Então o futuro do Pretérito está sempre rondando aí o Deco. Que seria um jogador com essa qualidade. Com esse toque. O passe, né? Com qualidade. Para lançar as jogadas. Para municiar os atacantes do tricolor. Mas ele fisicamente parece que está aí bem prejudicado. Sem o Deco, Flávio, eu não enxergo mais ninguém. Então, vai quem? Vai quem vai criar? O Souza? Souza não. Souza não. Souza não. Acho que ele vai criar caso. É. Se você acha, eu tenho certeza. Diguinho. Aliás, o Conca falou na hora da partida, falando da proposta que recebeu do time chinês. Ele disse, nunca vi tantos zeros na minha vida. Eu discordo. Eu já vi muitos zeros lá no Fluminense. Opa! À esquerda. À esquerda. Muitos zeros à esquerda. Um atrás do outro. 0,000. E vai embora, né? Quem vai criar? Matheus Carvalho? Não, não sei. Então, no máximo, eu acho que o Fluminense, o único jogador que poderia tentar, pensar em criar, seria o Tartar. Mas, não sei se é muita dele. Ele não tem experiência também, né? É muita responsabilidade pra ele. Ele não tem futebol, talvez, pra isso. E ele não vem numa fase muito boa. Eu acho que, inclusive... Exatamente. Tá certo. A gente tá falando aqui, lembrando do pênalti que ele perdeu contra o Flamengo na semifinal da Taça Rio. Mas, não é só por isso, não. Ele realmente tá com o futebol já há algum tempo, ele já tá surpreendendo negativamente o time tricolor. Ele não tá muito bem. Olha, não ouvi ainda, não ouvi ainda nenhuma declaração. Alex do Fenerbahçe, o veterano Alex, cairia bem no time? Segundo, olha só, vocês estão estipulando, Alex. Ontem eu ouvi uma informação no programa do Edilson Silva, na CNT, de que o Fluminense estaria tentando contratar o Kaká. Eu não sei até onde isso é verdade, mas cairia como uma luva no time do Fluminense. Acho que ele não cairia como uma luva, não, sabia? Porque o Kaká... O fortuna do pretéreo também é igual o Deco, fisicamente, você acha que ele... Fisicamente ele não tá bem já há algum tempo. E também o futebol dele, eu nunca fui muito fã do futebol do Kaká, entendeu? O carregador de bola, entendeu? Assim, tem velocidade, tem, mas assim... O Fluminense precisa de um jogador mais parecido com o estilo do Conca, entendeu? Parecido, exatamente igual, difícil de arranjar, né? O Deco, por exemplo, seria um jogador... Mas o Kaká, eu acho que vai um pouco na leva do que o Flávio falou, é um futuro do pretérito. Exatamente. Também. O Deco é um desses, né? Eu acho que o Martinútil seria um jogador bom pra tentar dar uma de Conca, né? Mas o Martinútil tem características bem diferentes, né? Agora, como o Brasil tá querendo importar jogador, hein? É. Pois é, né, rapaz? Eu acho que a qualidade diminuiu bastante aqui no Brasil, né? Então é por isso que a gente tem que buscar lá fora. Isso, e o Mauricílio já mostrava a vontade de treinar o Conca já há algum tempo. Ele treinou o Palmeiras e treinou o São Paulo pedindo o Conca pra reforçar o time dele. Porque ele não enxerga outro jogador de camisa 10 no Brasil. Não se faz mais a camisa 10 que o Brasil fazia antigamente. Até o mesmo rival do Rivelino, jogador desse tipo. Mas isso por quê? Porque as categorias de base, hoje em dia, jogam com 3-5-2. Exatamente. Entendeu? Isso que é um problema. E aí tá tendo que buscar lá na Argentina, nos países de fora, um jogador assim. Agora o São Paulo tá tentando trazer o argentino Canhete, que era do Boca Juniors e tá emprestado pra Universidade Católica. É um jogador que também seria interessante pro próprio Fluminense buscar, porque é um jogador do estilo do Conca. É quem sabe buscar também, principalmente porque a Argentina tá em crise, eu acho que ela tá querendo se desfazer aos pouquinhos de alguns jogadores. Eles têm muito meio campo de essa qualidade, isso. Coisa que o Brasil não tem feito ultimamente. E aquele jogador do Vélez, aquele baixinho, meio campo, que o... Eu sei quem você tá falando, agora me fugiu o nome dele também. Jogou bem contra o Penharol. Morales. 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 Seria uma boa pro Fluminense também. O Bruno agora me fez fazer uma viagem aqui, o pensamento. Opa. Vou colocar o Cia agora bem... Presente, né? Bem presente. Por quê? Pensando o seguinte, se o Municipe tivesse aceitado a proposta do Ricardo Teixeira ser técnico da seleção brasileira, o Conca poderia estar hoje com a camisa amarelinha, poderia ser banco do ganso, né? Não. Estar jogando. Não, porque o Conca não... Nunca foi convocado pela Argentina. Nunca foi. Nem nas divisões de base. Nada, nada. E outra coisa, mesmo se ele fosse na base, ele poderia ser convocado na seleção de cima, já que o filho do Mazinho, ele joga com a seleção da Espanha, e caso ele fosse convocado pela seleção brasileira, o profissional, pra jogar, ele nunca mais poderia jogar pelo time da Espanha. É, o caso do Amaury também. Isso, o Amaury, até mesmo o caso do Sheik, do Emerson, que foi jogar na seleção lá de fora do... Do Qatar. Do Qatar. Do Qatar. É verdade. Já imaginou o Conca vestindo amarelinha na Argentina, uma Copa América? Olha... Arrebentando. Como eles iriam se ruer de raiva, né? É mesmo. A vida teria que ser escoltada. Se o Neymar tá levando pressão lá, imagine o Conca. Tá certo o recado final. Fala, Fernando Diniz. Antes do meu recado final, só lembrando que o gol da Bolívia foi marcado por um brasileiro, né? Edivaldo, né? Edivaldo. Olha, meu recado final, pro Botafogo. Vai aí pra vitória dos juniores em cima do Flamengo no Campeonato Estadual, né? Dois a zero. E o Botafogo tá a um passo de ser campeão carioca de futebol júnior, né? Pro Fluminense, olha, diretoria, vocês perderam o Conca, tudo bem e tal. Mas recompõe logo, né? A peça aí que ficou no meio campo. Ou sobe alguém dos juniores ou contrata logo, porque, por favor, o Fluminense não pode ficar com essa falta de jogadores, né? A janela tá fechando, hein? É, a janela tá. O ventinho já não tá quase batendo mais, não, hein? Fala, Bruno. Meu recado final vai um pedido de explicações pro presidente do Fluminense, Peter Simpson, que ao vender o Conca, agora prometeu um CT a custo zero pro Fluminense. Como ele vai fazer isso? Será que ele fez alguma coisa por debaixo dos panos com os chineses e eu te passo o Conca e você faz um CT pra mim? Fica no ar. Então, essa pergunta que ele deve explicar pra... Como é que vai ser a qualidade do CT made in China? É, rapaz. Essa grama é duvidosa. Será que o refeitório vai servir de China Inbox? É, é. China Inbox até vai, né? Será que vai ser CT de container, que nem era o CT do Flamengo? É, mas é provisório. O container do Flamengo é uma coisa provisória ainda. É, eu sei. Agora, pra não perder um pouco o foco, voltando pra uma outra pergunta. O Peter Cincy, quando ele fez a campanha dele, prometeu ser melhor do que o Orcades. Só que o Orcades, ele manteve o Conca no Fluminense, ele, bem ou mal, manteve o futebol feminino do Fluminense, coisa que o Peter agora quer acabar com o time feminino do Fluminense. Outra coisa que ele deveria explicar pra torcida do Fluminense é por que tá acabando o futebol feminino. Isso, boa, boa. Muito, muito boa. O Brasil já tem pouco investimento, já tem pouco investimento no futebol feminino e quando tem, é um clube que tem um time, quer acabar. Eu acho que ele deveria repensar isso e manter, fazer de tudo pra manter o futebol feminino no Fluminense. Olha, o Peter, como presidente, é um bom estagiário, hein? É verdade. Tem que aprender muito, tem que aprender muito. É verdade. Bom, Flávio, no meu recado final, também dando aquela alfinetada no Peter Simpson. Sim. Vem cá, no passe do Conca, quem ganhou direitos também com relação ao passe dele foi a Unimed. Vem cá, a Unimed não é plano de saúde? Mas aí é que tá, a Unimed, ela parece realmente que vai sair do Fluminense, porque ela tá se desfazendo. Pra mim, o Fred tá na seleção, aquilo ali é pra vender o Fred. Balcão de negociações. Exatamente. Igual aconteceu com o Jonatans do Flamengo, que mal foi pra seleção, foi vendido. Sim. Que tentaram fazer também com o Moraes na seleção, nunca mais ele voltou, o Moraes não conseguiram vender. Já o Jonatans foi pro Espanhol e desapareceu do mapa. Ele tá no Figueirense ultimamente, né? Isso. Tá contratado pelo Figueirense. O caso do Fred, é o jogador que tá na vitrine pra ser vendido, pra poder render dinheiro de volta pro... Pra Unimed. Pra Unimed. O Conca venderam a tempo. Agora, vamos ver como é que vai ser. E aí, se o Unimed realmente vai sair do Fluminense. É, vai botar o Fluminense respirando por aparelhos, pelo visto. É verdade. Diretoria do Botafogo, lembrando que o Fernando Diniz falou, olha, a equipe júnior jogou muito bem, venceu o Flamengo por 2x0 na primeira partida da final. Podia aproveitar alguns jogadores de lá, hein? Já estão aproveitando, né? O Cidinho, o William, né? Estão começando a aproveitar, mas acho que o Botafogo podia aproveitar mais, né? Tá certo. Meu recado final começando pelo Botafogo. Elkson, parabéns. Na minha opinião, tá sendo a sensação do Campeonato Brasileiro. O melhor jogador até agora de todos os postulantes. É o craque do Brasileirão. Elkson deu pra mim o primeiro, né? Chegando a primeira cartada aí pra ser o grande, melhor jogador do Campeonato Brasileiro. O que tá no início, tem muita água pra rolar ainda. O meu destaque para o Fluminense é que o Dario Conca saiu extricolor agora, né? No futebol chinês. É o terceiro jogador mais bem pago do mundo. Sendo que ele tem muito mais bola do que o segundo, né? Que é o Cristiano Ronaldo. É verdade, é verdade. Fica por aqui o Debate Bola Quatro Linhas. Você pode acessar o blog Quatro Linhas, o nosso blog, e também no YouTube. O nosso blog é o seguinte, radioquatrolinhas.blogspot.com. Eu disse? Radioquatrolinhas.blogspot.com. E acessando também o YouTube. YouTube.com.br blogquatrolinhas. No YouTube, a diferença é que no YouTube o quatro é numeral. YouTube.com.br blogquatrolinhas.blogspot.com.br É o nosso canal atacando na internet Debate Bola Quatro Linhas. Satisfação?